Eu moro onde o sol se põe, aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu Levanta e beba o meu leite fresquinho, o meu café moído na hora Biscoito frito de primeira, fica por conta da minha senhora No almoço tem frango, caipira na mesa, com certeza você vai gostar Qualquer dia, se você quiser, vem aqui nos visitar Eu sei que meu trabalho é duro, tenho que soar no meu dia a dia Sozinho eu mantenho a forma, não preciso ir à academia Tenho uma orquestra de passarinho, que me alegra com a cantoinha Eu tenho uma morena linda, que me dá carinho e me faz companhia Aqui ninguém sabe o que é depressão E sempre tenho sorriso no rosto, minha família é uma beleza Com meus filhos nunca me deu desgosto Não tem balada e não conhecemos drogas Só minha sogra que me deixa louco Não acredite no que estou falando Só tô brincando e divertindo um pouco Não temos muito só o que precisamos Graças a Deus não nos falta nada Seitamos rindo pra aproveitar bem o sono Está disposto pra acordar de madrugada Esta é a vida de um caipiranato Estou vivendo do jeito que sempre quis O ral de gado pra muitos é mal cheiroso Você pode crer, é perfume pro meu nariz Eu moro onde o sol se põe Aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui Só se for no céu Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Música O rapaz com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro Em traje de labrador Em um prédio em São Paulo Dentro no elevador Também entrou uma moça Igual um bordão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Com o gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um gaipir atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só transou com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namora o pé rapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Andou com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tem um prédio de esquina Para mim você não passa Deu uma falsa granfina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chamei como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu de boiadil No largo desta viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel E receber meu dinheiro Comprar melhor seu dedeiro E sinta o orgulho de ser Inquilina de meu leiro Não sei se eu aguento estranho não É prova de fogo Vamos compartilhar nossa live aí Nozada Meu Deus, eu já percebi Que não adianta Encher a cara Eu só fico de zoeira A dor não passa Se a paixão não sara Meu Deus, se tiver um jeito Muda o defeito Que me magoa Me traga ela de volta Ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que tô passando Eu posso dizer Nem cachorro passa Eu posso dizer nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela Que outra mulher Pra mim não tem graça Meu Deus, se tiver um jeito Dá um defeito que me magoa Me traga ela de volta Me traga ela de volta Ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, eu mantei Tô arrependido Sei que fui durão E por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus, eu mantei Sou outra pessoa De saudade dela Sou um menino Que chora à toa Meu Deus, o que tô passando Eu posso dizer Nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela Que outra mulher Pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém Mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio Que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mantei Tô arrependido Sei que fui durão E por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus, eu mantei Sou outra pessoa De saudade dela Sou um menino Que chora à toa Que chora à toa E é o que está bom E é o que está bom Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, bom de couro cru Vivi no arreio do meu alazão, derrante na mão, no meio da boiada Abraça em meu laço, velho companheiro, bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia o meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada só resta saudade, poeira da cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocar o cavalo pelo caminhão E quando me bate a saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de peão Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia o meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu Lá na volta daquela estrada, bem em frente à encruzilhada Todo ano a gente via, lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro, São João da Freguesia Ao lado tinha fogueira, enredou a noite inteira Tinha caboclo bom, violeiro Numa tarde Terezinha, cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro Era noite de São João, tava tudo no serão, tinha Ramon cantador Quando foi de madrugada, saiu com a Tereza pra estrada Talvez confessar seu amor Chico Mulato era um festeiro Caboclo bom, violeiro, sentiu frio seu coração Arrancou da cinto punhar e foi os dois se encontrar Era o rivar seu irmão Hoje lá na volta da estrada, bem em frente à encruzilhada Ficou tão triste o sertão Por causa de Terezinha, essa tal de caboclinha Nunca mais teve São João A pera de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso fico deserta Morava Chico Mulato O maior do escântador Depois Chico foi embora Na vila ninguém sambou Morava Chico Mulato O maior dos cantadores A causa desta tristeza Sa vida em todo lugar Foi a cabocla Tereza Com outro ela foi morar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Me via triste e calado Querendo só se matar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Emagrecendo coitado Foi indo até se acabar Chorando Chorando tanta saudade Ninguém não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador Não tem batuque nem samba Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador As floradas de setembro Pelo menos que eu me lembro Eu nunca vi tanta beleza Vejo campos e florestas Se enfeitando para a festa Da nossa mãe natureza Num cenário deslumbrante Deus projeta num instante O seu filme preferido Quando a luz do palco acende Ele manda seus duendes Deixar tudo colorido Como é lindo Como é lindo a primavera Quando chega no sertão Deus permita que ela chegue Também no meu coração Vejo aqui no meu quintal O meu verde café sal Todo vestido de branco Borboletas multicores Repousando sobre as flores Penduradas nos barrancos Vejo enxames de aveirinhas Operárias e rainhas Fecundando a plantação E Deus fica tão contente Vendo a flor virar semente E a semente virar pão Como é lindo a primavera Quando chega no sertão Deus permita que ela chegue Também no meu coração Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir Daqui meia hora estarei a seu lado Vou levando na minha bagagem Um cunhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E o batom de flamboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito Se o trânsito não me impedir Daqui meia hora estarei a seu lado Estou levando Estou levando na minha bagagem Um cunhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E o batom de flamboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Nos seus braços Meus problemas esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou Eu vou tirar você Eu preciso ao pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não deixe em nada triste Pois quando o amor existe Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Música Quanto tempo ainda falta pra me perdoar Solidão é muito triste pra me abraçar Já tentei fazer de tudo pra te esquecer Sinto sua presença, sinto falta de você Quantas vezes eu sozinho quis me enganar Já tentei sair pra barra, já vi que não dá Toda vez que estou quieto, estou pensando em você Eu já fiz de tudo, mas não pude te esquecer De que adianta fabricar uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir, confesso que eu já chorei Vem me tirar dessa amargura Vem me beijar com sua doçura Eu já marquei todo o pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Vem me tirar dessa amargura Vem me beijar com sua doçura Eu já marquei todo o pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado De que adianta fabricar uma falsa risada? Não adianta fabricar uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir, confesso que eu já chorei Vem me tirar dessa amargura Vem me beijar com sua doçura Eu já marquei todo o pecado Ao te procurar e não te ver ao meu lado Vem me tirar dessa amargura Vem me beijar com sua doçura Eu já marquei todo o pecado Ao te procurar Ao cair da tarde a noite aparece Eu faço uma prece ao meu Criador Pedindo que apague o fogo lá fora Seu povo implora a paz e o amor Dá força e coragem ao homem do campo Pois ele merece a vossa benção Ele é o soldado que defende a roça É o braço direito da nossa razão A simplicidade que tem o caboclo A simplicidade que tem o caboclo Não tinha tão pouco Mas sempre almeja na vida Vencei Ao lado da esposa Sua acompanhei Resende mais lindo E Deus lhe mandou Na casa modesta A paz e o carinho Seu lar é um ninho repleto de amor A grande beleza do campo e do mato É o manso regado É o manso regado que corta as campinas Sua casa grande bem no pé da seda E as flores molhadas pela bebida Vou cantar do galo ao amanhecer Vem anunciando mais um novo dia Assim é a vida Do homem da roça Vem sempre em frente A estrela guia Pobre velho Pobre velho bom carreiro Que hoje está cansado Já perdeu as suas forças Dando o passo a abandonar Marcando de uma perna Pelos trabalhos pesados Sol está comendo o passo Seu tudo pra não ter gasto Proporte vai ser mandado Boi de carro eu compare A minha vida A minha vida é um assunto Só que eu não vivo no pasto Às vezes ando pra rua Também mantude uma perna Igual a situação sul Hoje velho aposentado Com dinheirinho Com dinheirinho minguado Vivo no mundo da lua Quando você era forte Era orgulho do patrão Mas não pensava Mas não pensava em você Só na sua produção Hoje Hoje vou te aposentar Sem pensar na traição É o seu dono Seu peso vai ser medão E vai dar E vai dar um lucro pro bão Boi de carro Boi de carro E eu vou morrer E eu vou morrendo aos poucos E um lama sal sem sair Por não ter mais Por não ter mais servidia Isolado da família E um asilo acaba a vida Minha gente Há muito tempo Existe esse desamor Um velho mandado embora Levava um couro de boi Levava um couro de boi O seu netinho inocente Que esminta-lhe por favor O que faz tem que pagar Voltar pro papai levar No dia em que ele foi Quem não encerrou Ela não tem que pagar Quem não não tem que pagar E eu vou morrer E eu vou morrer O meu amor Quem não tem que pagar E eu vou morrer Com a tua vida Não dá pra esquecer as marcas de um grande amor Se ele ainda bate forte, diz que não passou É como uma tatuagem que no peito queima e só faz lembrar E contra a vontade a gente tem nem apagar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou me separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebeu se ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou me separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Eu só sei te amar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebeu Cascavel Cascavel balança o guiso Pra avisar que vem o bote Quando o tempo escurece É sinal de chuva forte Vem muito filho ingrato Que do pai soa maldote A batida da Rosita É que coordena o trote O granfino bebe uísque De preferência spot O pobre não tem dinheiro Se atraca no corote Se a cerveja tá gelada Bebe até secar o pote O que mata a cabra macho É o desenho do pulote No barulho da sirene Malandro sai de pinote Tem gente que se mantém Tem gente que se mantém Só na base do calote Pra sujeito vagabundo O remédio é o chicote Mulher brava e rilienta Eu amanço por esporte No roteiro de hoje Vou lançar coração Vai ser a maior proeza Vou montar na tristeza De chicote na mão Quando eu subir no lombo Quero ver o mundo rodar Cavalo quer ver meu tombo Chão querendo me beijar Mas eu não vou fazer feio Da rainha do rodeio É o beijo que eu vou ganhar No roteiro de hoje Vou lançar coração Vai ser a maior proeza Vou montar na tristeza De chicote na mão Não tem nada que segura Um peão apaixonado É adrenalina pura Coração acelerado Desembale o dessorreio Pra ganhar esse rodeio E a rainha do meu lado No roteiro de hoje No roteiro de hoje Vou lançar coração Vai ser a maior proeza Vou montar na tristeza De chicote na mão Quando terminar a festa Começa meu devaneio Quebro meu chapéu na festa Pra fazer meu galanteio No braço vai meu troféu E debaixo do meu chapéu A rainha do rodeio Com o repique da viola Mandei a tristeza embora É na festa de rodeio Que a alegria mora Tem mulher bonita E cavalo pulando na espora Vião do vale Simão cantando moda de viola Na festa de rodeio A festa de rodeio Amiga del dia É uma festa de rodeio Vou façadinha Com o repique da viola Com o repique da droga Com o repique da viola Com o repique dabre Com o repique da viola A CIDADE NO BRASIL Queiro de mato no ar e de terra revirada Calça amarrada com Imbira na canela arregaçada Pra arreviar o sol quente, chapéu de vale assurrado O suor que vai descendo, banha seu rosto queimado Bebe água da moringa e vê o céu azulado Passa a mão na testa e olha o leito a ser labrado Mais ou menos nove e meia ele come seu virado Uma soca de café e fumaça pra todo lado Puxa a palha de mansinho numa figueira encostado O cantar do tipo-tico com seu rompo é compassado Depois que passa a preguiça ele termina a empreitada A caminho pro seu rancho corre e serralha na estrada Ao passar lá no grotão no ribeirão faz parada Ainda leva pra janta uma traíra criada Essa noite eu sonhei com um trabalho pesado Ralei duro no batente, acordei todo suado Meu Deus que decepção, esse meu sonho malvado Na hora do pagamento, veja só o sofrimento O meu sonho tinha acabado Com dó todo mundo tem, o meu é ser que eu leio Vontade de trabalhar eu tenho mais Passa bem de cheiro Eu aluguei um comércio no ramo da cervejaria Vendendo somente a vista, o trem andava mil maravilha Com dez dias de serviço, me cansei da experiência Pois na mão do meu cunhado, começou a vender Fia do negócio, fui a falência Com dó todo mundo tem, o meu é ser que eu leio Vontade de trabalhar eu tenho mais Passa bem de cheiro O pau quando nasce torto, corre torto e não muda Não nasce pra trabalhar, a carcaça não ajuda Só vou num serviço leve, uma barra por exemplo Pra trabalhar eu tô fora Pra trabalhar eu tô fora Beberi tocar viola, pode chamar que eu tô dentro Com dó todo mundo tem, o meu é ser que eu leio Vontade de trabalhar eu tenho mais Passa bem de cheiro Tô chegando minha gente, é no som da viola Hoje eu não quero tristeza, solidão, mandei embora Quero cantar e dançar pela madrugada fora Quero ver feira subir e a butina sem a sola Tá do jeito que eu queria Esta festa brasileira Noira negra e morena Nacional e estrangeira Sem violero tem pião E locutor de rodeio O bailão tá animado E eu já tô pelo meio Nesse meu verde amarelo Eu não tenho paradeiro Minha vida é festança de janeiro a janeiro Vou primeiro a chegar pra sair o verdadeiro Essa é a minha fina rotina de um cancioneiro Amanhã eu levanto cedo do um, tapa na ressaca Jogo a viola nas costas a caminho de outra praça Amoro só por um dia que a flã não perderá graça Deixo a prenda dormindo e vou beber em outra taça Eu vou partir Vou nessa madrugada Ver minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha besta ruana Trago a curitibana Que está no Paraná Adeus, adeus Adeus, adeus Minha companheirada Olhe minha boiada Olha minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar A cabocla serrana Linda curitibana Com quem vou me casar Quando cheguei Vendo um golpe doído Ela tinha morrido Para o céu Para o céu foi morar Quanto chorei Minha sorte tirana Adeus Curitibana Ei, adeus Paraná Minha companheirada 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 Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero Só não sei por que vivemos separados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós nascemos um pouco, basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados, como o sol e o luar Separados para o mundo, mas unidos pelo amor Brincadeiras do destino, meu grande amor Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero Só não sei por que vivemos separados Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender Porque esse orgulho imenso me separa de você Nós nascemos um pouco, basta ver em nosso olhar Mas vivemos separados, como o sol e o luar Separados para o mundo, mas unidos pelo amor Brincadeiras do destino, meu grande amor Adeus amor Eu já comprei minha passagem Sei que você não vai pedir pra mim ficar Nem tampouco desejar-me boa viagem Pois já tem alguém ficando em meu lugar Sei também, você não vai sentir saudades A minha ausência pra você jamais importa E por isso eu vou dizendo adeus querida Minha viagem só tenda e não tem volta Adeus Meu grande amor Adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus Meu grande amor Adeus Se vou agir desta maneira Você mesma quis assim Nesta vida muitos perdem, outros ganham Com você Com você o tempo todo eu perdi Noutro lugar Talvez a minha sorte mude Noutro lugar talvez eu possa até sorrir Aqui se faz Aqui se faz, aqui se paga É o ditador O seu saldo para mim foi devedor Num balanço que eu fiz seu coração Está fechado, não recebe mais amor Adeus Meu grande amor Adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus Meu grande amor Adeus Se vou agir desta maneira Você mesma quis assim Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escrever Tinha tantas coisas lindas Confesso que me comodeu Dizendo que há tempos me ama Mas é segredo e não pode revelar Passa o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Passa o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será Quem me escreveu uma carta sem ser nome Não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será Quem será Quem tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Quem será Quem será Quem me escreveu uma carta sem ser nome Não é justo Não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será Quem será Quem tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Quem será Quem será Quem será Quem me escreveu uma carta sem ser nome Não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será Quem será Quem será Quem tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Um leiteiro garancioso enganava a freguesia Misturava água no leite para o povo vendia Enriquecendo depressa Enriquecendo depressa dizia fazendo graça Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar Enquanto eu puxar no balde Água no poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado É muito bem escondido É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça Parece que ele dizia espiando na vidraça Eu estou envergonhado Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mas um dia O macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico depressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Música Andorinha mensageira Faça-me um favor Leve pro meu bem Esses versinhos de amor Eu quero dizer Eu quero dizer apenas Que ainda estou sozinho Vivo esperando por ela Tô carente de carinho Andorinha da escura Onde ela está Pode ser no fim do mundo Meu amor eu vou buscar Andorinha por favor Tenha compaixão Tenha compaixão Se ela não voltar Faço morrer de paixão Música Andorinha pelo menos Traga o endereço dela Pois aqui estou sofrendo Quase morrendo Quase morrendo por ela Passo as noites acordado Quando durmo estou sonhando E estou nos braços dela Quando acordo estou chorando Música Andorinha Descubra Onde ela está Pode ser no fim do mundo Meu amor eu vou buscar Música Andorinha por favor Tenha compaixão Se ela não voltar Posso morrer de paixão Música 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 Música